Hoje nós vamos entender por que o track walk, ou reconhecimento de pista, pode ser crucial para um bom resultado. Nada de macacão, capacete e muito menos carros. Nas categorias do mundo inteiro, os pilotos têm o hábito de dar uma volta na pista a pé antes de começarem os treinos. Gabriel, você já correu aqui no Velocitar várias vezes, inclusive esse ano, e por que tem que fazer o track walk toda vez? Bom, é muito importante a gente ter esse tempo aí com os nossos engenheiros, nossos colegas, ver se alguma coisa não mudou da pista. A gente está vendo como está a situação do asfalto, se alguma zebra não mudou. Na nossa parte, da parte da engenharia, é muito bom a gente ver a troca de asfalto, que todo ano muda, se tem algum buraco, se tem uma zebra diferente, para a gente poder ajudar o piloto na hora de fazer o setup do carro. E também na relação com o piloto, né? Toda corrida é uma corrida diferente, a gente está na mesma pista, mas pode mudar um ou outro. Então, acho que essa relação com o piloto é boa. Todos os anos, assim, vai tendo uma degradação do asfalto, e outras categorias também correm aqui. Então, a gente sempre tem que olhar para ver se tem algum pedaço ali da pista que está faltando alguma coisa, que tem algum buraco, algo do tipo, e também ver a qualidade do asfalto, para a gente saber onde está tendo mais aderência ou não. O trackwalk aqui da Stock Car é muito diferente do da Fórmula Indy, por exemplo? Não, é idêntico. A única coisa que é diferente na Indy, nós temos uns circuitos de rua. E aí sim, é um pouco mais importante, porque toda vez que eles montam a pista no ano seguinte, tem alguma coisa diferente, porque, de repente, o asfalto teve algum reparo, eles não colocam os muros nos mesmos lugares, mas, assim, o conceito em si é o mesmo. É uma coisa de carro, né? A gente, algumas vezes, passa tão rápido, literalmente, que não presta atenção se a gente está posicionado na curva de maneira certa. Então, caminhar, nem de moto, porque de moto também passa meio rápido aqui. Então, caminhando, a gente consegue ter um pouco mais da dimensão, uma visão diferente do que a gente tem dentro do carro. E, Tony, você sempre faz o trackwalk andando? Não. Muitas vezes eu vou de moto, mas o Felipe me deu umas chibatadas as últimas vezes e a gente agora está andando. Ó, é importante porque andando a gente tem mais tempo para parar, para discutir técnicas diferentes, o que aconteceu na última vez que a gente veio aqui, o que a gente planejou de setup no carro, essas coisas. Quando você vai de moto, acontece tudo muito rápido. Eu gosto de parar curva por curva e discutir um pouquinho. Eu preferi ir de moto, mas a gente está andando ultimamente. Bom, e aqui tem até trackwalk em família. A gente vê o Rubinho, que é da Stock Car, fazendo trackwalk, e o filho dele, o Fefo Barrichello, que é da Fórmula 4. Rubinho, você que já participou de várias categorias da Fórmula 1, sempre tem trackwalk? Sempre, sempre tem. Eu me lembro, assim, aquela subida do Oruja, ela é muito difícil, as pessoas às vezes não têm ideia. Eu empurrando o meu engenheiro para ele subir toda, para completar a volta, era muito engraçado. Mas tem que ter, porque de um ano para outro pode ter mudado uma zebra, pode ter mudado algumas coisas. Então, aqui você falou em família, o Nick também está aqui, o Pip, a gente faz tudo em família para ir dividindo. O estoque não é muito igual ao Fórmula, né? Ah, é muito bom, né? A gente consegue, aprendendo, extraindo o máximo, ele mesmo, estando com o estoque, que é muito diferente do Fórmula 4 hoje em dia, tem muita experiência com Fórmula. Então, ele consegue passar o ponto de vista dele, logicamente, evoluir e usar, usufruir da oportunidade de poder andar na pista para tentar ver se mudou alguma coisa dele da última etapa, para tentar evoluir. Você consegue ver aqui, andando, muitas coisas que a gente não consegue ver de dentro do carro, né? Tem muita coisa no asfalto que a gente passa lotado dentro do carro, a gente consegue ver realmente como que o asfalto está se degradando. A gente sabe que o velocidade é uma pista que tem muito disso. Então, é sempre importante ficar de olho e, principalmente, nas zebras. Essas zebras, se quebram alguma coisa, é sempre bom ficar ligado para ver onde passar, onde não passar, se tem concreto, se não tem. É muito bom para os pilotos e engenheiros verem, para a gente preparar o nosso carro para o que a gente vai enfrentar aí nos treinos e nas corridas. Então, acho que é muito importante ter essa sensação de ver de perto, aqui, a pé, devagar, para na hora que você for passar rápido, estar tudo preparado. E aí, gostaram de fazer esse track walk comigo? Eu volto na próxima com mais Curiosidades da Estocada. Tchau!